A gente hoje completa um ano daquele triste dia do atentado à creche da cidade de Blumenau. A tragédia repercutiu nacionalmente e serviu de mais um alerta sobre a fragilidade na segurança das escolas de todo o país. Para evitar esse tipo de crimes, algumas medidas foram adotadas por governos, tanto na esfera federal como também estadual e municipal. É o que você vai ver agora na reportagem que abre a nossa edição de Susan Rodrigues. Na manhã de 5 de abril do ano passado, a creche Cantinho Bom Pastor, que fica em Blumenau, foi alvo de um ataque. Um homem entrou na escola, matou quatro crianças e deixou ao menos um filho de filhos feridas. Desde então, instituições públicas estão debatendo assuntos para garantia de segurança no ambiente escolar. Mais ou menos 500 escolas que já tem o policial da militar, nós estamos trazendo da polícia civil, enfim. Nós estamos dotando as escolas com os maiores recursos para evitar esse tipo de coisa. Com o projeto Escola Mais Segura, um efetivo de policiais do Corpo Temporário de Inativos de Segurança Pública de Santa Catarina, foi destinado às instituições de ensino. Além da instalação de câmeras de monitoramento. A tecnologia tem sido uma aliada neste processo. 4.286 escolas passaram pela visita das nossas forças de segurança pública. Mais de 1.053 escolas estão protegidas hoje por agentes de segurança armados. Então, nós estamos trabalhando com bastante confiança de que daqui para frente isso seja utilizado como objeto de estudo para que não aconteça no futuro, do que pela própria temeridade que aconteça novamente. Um laboratório cibernético da Polícia Civil foi implementado no Estado. Desde agosto de 2023, quando as operações iniciaram, 34 ameaças foram identificadas. Dez delas em municípios catarinenses. Nós temos três policiais atuando exclusivamente nisso. Faz um monitoramento de dark web, deep web e da web. E a partir daí, então, a gente consegue identificar indivíduos que estimulam a prática desses crimes, indivíduos que estão suscetíveis a praticar esses crimes, para atuar preventivamente, fazendo apreensão, prisão, busca e apreensão. Em Brasília, o governo federal assinou a lei que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Também estão sendo realizados estudos sobre o tema para a construção de programas que abordem a cultura de paz. Um dos projetos de lei é a alteração no PNN, alterando para que as escolas possam contratar psicólogos e assistente social para dar assistência na escola, dar assistência aos professores. Outro é o PREVER, que é a prevenção de atos de violência no ambiente escolar. É um projeto mais amplo que trata muito as causas da violência no ambiente escolar. E o outro é de equipamentos, é ter nas escolas cancela ou detectores de metais, que isso impede que o aluno entre com arma branca ou entre com arma de fogo ou com outro tipo de equipamento que pode causar violência no ambiente escolar. Além do empenho das forças de segurança e das secretarias responsáveis, cada escola tem adotado medidas para melhorar esta realidade. Aqui na Escola de Educação Básica Getúlio Vargas, o caminho encontrado foram eventos culturais e também a prática da esportiva. Nós pensamos que essa prática esportiva, a prática cultural, ela pode auxiliar na diminuição da violência, porque o esporte abre outras possibilidades. A parceria escola, família e comunidade tem avançado no Estado. E a participação efetiva estão contribuindo para um ambiente escolar cada vez melhor. Há uma ação, há um monitoramento da própria comunidade, dos próprios pais, quando percebem pessoas estranhas, eles nos avisam. Constantemente nós vemos os pais falarem, ó, tinha um... estranho aqui na entrada, olhando para os alunos. Então, dá para se perceber que houve toda uma comoção, houve todo um aumento da preocupação e também da vigilância dos pais que nos auxiliam. Obrigado. Obrigado.